Fala família, beleza? Se você quer ficar bom aí do estilingue e não errar nenhum dos seus alvos aí nas suas caçadas, é só você seguir essas instruções aí que eu vou dar pra vocês aí e vamos lá pro vídeo você que não se inscreveu no canal, se inscreve e vamos lá galera bora pro treinamento aí, par dica aí par dica aí que eu vou dar pra vocês aí espero que vocês gostem primeira coisa aí ó coloquei um alvo lá em cima uma latinha e coloquei um viridinhozinho lá em cima também aí vai ser dois dois jeitos aí que eu vou ensinar pra vocês aí como atirar e com a vapose certa, pra você não errar essa lata reta pra mim a primeira que é a latinha tá reta pra mim quando você atirar ela é sempre bom você deitar o cabo um pouco, não deixa ele reto, pode deitar ele mesmo, deita ele certinho e bota certinho, bem nessa cabecinha aqui do cabo, lembrando vocês não estou usando mira hoje é sem mira primeiro vídeo meu usando fazendo um vídeo sem usar a mira e vamos lá viu galera, como não erra galera é muito show show de bola mesmo agora eu vou ensinar vocês aquele lá postrar da argalha pra me ensinar vocês aí bora lá olha família eu coloquei o vidrozinho lá aquele que eu mostrei pra vocês mas só que eu vim pra trás da argalha do pé de árvore aqui pra dar mais uma dificuldade pra mim pra mim ver como eu vou atirar nelas olha família já que já tem aquela galhazinha ali você pode até achar assim ah não vou atirar porque eu posso acertar na galha eu não posso acertar no meu alvo quando você estiver passando por uma dificuldade dessa e não tiver como você sair porque se você sair o seu pássaro pode fugir sua ave é só você focar lá na brechinha aonde dá de você atirar esquece a argalha esquece esquece tudo que tiver aqui na frente dela foca só no alvo e na brechinha que aí você não erra é só no alvozinho lá que você não erra vou mostrar aí pra vocês uma amostra e vocês vão ver aí galera como vocês não vão errar viu galera como você não erra se você focar só no alvo lá e na brechinha você não erra com as minhas e aí